Música Representantes de diversos segmentos sociais participaram do Seminário Estadual de Direitos Humanos promovido pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso Realizado em Cuiabá, o evento é tratado como um espaço de interação e diálogo entre estudantes, pesquisadores, ativistas dos direitos humanos e poder público Este ano, o tema escolhido foi Tempo de Reafirmar Direitos Esse evento evidencia todas as mazelas que nós temos no Estado Hoje nós temos um governo a qual realmente reafirmou direitos humanos, deixou uma boa pasta, deixou um dinheiro legal, reafirmou Nós temos um PTA legal, um chuto, temos um PTA que dá para se trabalhar direito Porém, as demandas têm que ser incentivadas Nós temos que trazer essas pessoas, essas lideranças que estão no interior para Cuiabá Para que a gente consiga dialogar, para saber o que está acontecendo na ponta Nós temos o dinheiro guardado, nós temos uma pasta legal e temos condições de ajudar essas pessoas Nós temos um Estado que é maior que muitos países A qual que é difícil você ir na logística, ir lá na ponta Santa Terezinha, que fica quase 1.100 km de Cuiabá Nós temos Novo Santo Antônio, 1.178 km de Cuiabá Então nós temos cidades muito longe A qual nós precisamos que eventos que nem esse tragam essas demandas Para que nós conseguimos colocar dentro da nossa pasta e conseguimos ajudar a sociedade Para essa liderança indígena da etnia canela, o seminário é uma iniciativa importante Mas ele cobra mais atenção às demandas dos povos indígenas Segundo ele, somente da etnia canela são 1.600 pessoas em Mato Grosso Temos o anseio de que o Estado possa avançar na questão de reconhecer os direitos dos povos originários Porque o reconhecimento dos povos originários não é só reconhecer a existência deles Mas reconhecer os direitos, sobretudo, os valores indígenas Eles precisam ser tratados como conhecimentos também de forma sistematizada Com conhecimentos organizados Não é só tratar de uma forma cultural Mas um saber cultural que pode ser transformado em um saber científico E isso pode contribuir muito com a cultura do Estado de Mato Grosso Quem também apresentou uma pauta de reivindicações na área dos direitos humanos Foi o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial Ele pontuou diversas situações que refletem o racismo institucional e estrutural no país A questão do emprego, que é as questões mais sérias para nós, mais caras Em agosto nós tivemos a divulgação dos dados Atualmente, uma pessoa negra no mercado de trabalho Ela ganha 11,29% Enquanto o salário médio, o valor médio para um salário mínimo é de 15,23% Isso significa que, ao final, a população branca precisa de 63 horas Para ganhar o seu salário mínimo de 1.212 Enquanto a população negra tem que trabalhar 105,5 horas Ou seja, você tem aí, quando você faz a linha da cor Uma diminuição drástica e dramática no mercado de trabalho Quando você fala da população parda, 38,89% Então, veja bem, esses dados refletem o que nós chamamos de racismo institucional e racismo estrutural Que está aí na sociedade e que nós queremos mudar E a pauta de direitos humanos tem que incluir isso Ainda segundo o presidente do Conselho, as políticas voltadas a essa parcela da população em Mato Grosso Precisam de mais espaço dentro do Poder Executivo Estadual Para nós é urgente, por parte do governo, a gente instituir novamente a nossa superintendência de promoção da igualdade racial Ela foi extinta no Estado E nós hoje não estamos participando dos grandes programas e projetos ligados à plataforma do governo federal Porque nós não temos um órgão oficial de políticas de promoção da igualdade racial Nossa política está dentro da CETASC E ela está lá como uma operação, uma unidade orçamentária somente Quem também cobra a criação de um órgão específico para o tratamento de direitos humanos Pelo governo do Estado é o presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Mato Grosso Nós precisamos ter instituições, por exemplo, no Estado, a gente criar a Secretaria de Estado de Direitos Humanos Porque a gente precisa dessa secretaria Então uma secretaria, ela pode dar vida para todas essas questões que são emergentes Para a gente discutir no governo e transversalizar em todas as secretarias Na questão da habitação, da saúde, da segurança pública Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso Iniciativas como o seminário e a promoção de políticas públicas São fundamentais no combate e prevenção frente à violência Somente esse ano, a Patrulha Maria da Penha foi responsável por fiscalizar quase 5 mil medidas protetivas E é importante a gente ter essa discussão permanente, esse diálogo permanente Entre as instituições envolvidas em especial, entre o público envolvido Porque é a partir desse diálogo que a gente consegue encontrar alternativas Políticas públicas eficientes para atender esses públicos O representante da CETASC reforçou que a pasta tem realizado diversas ações de promoção dos direitos humanos E destacou o apoio da Assembleia Legislativa nesse sentido O Parlamento Estadual conta com uma comissão permanente de direitos humanos Defesa dos direitos da mulher, cidadania e amparo à criança, adolescente e idoso Então nós tivemos esse ano mais de 7 mil e poucas mulheres atendidas pelo ONG de LAS Foi uma preposição que veio do Conselho da Mulher, reuniões que nem essa Nós tivemos as palestras dentro de um colégio sobre os perigos da internet com os pais O que isso causa em uma família, o quanto é prejudicial Tivemos entregas de cestas básicas quilombolas com o CADAS, com o CADÚNICO Que também foi uma demanda que foi exigida aqui Porque ano passado nós tínhamos um problema com algumas comunidades quilombolas Que não recebiam cesta por prestação de conta Então na época então nós tivemos a secretária Rosa Maria Juntamente com a nossa primeira dama Virgínia Que foi até Brasília, viu qual era o problema Nos demandou e nós começamos a recadastrar essas comunidades quilombolas Através de reuniões que nem essa Se a gente for colocar em uma somatória Nós entendemos que a Assembleia Legislativa foi um grande parceiro do Executivo E a gente pretende avançar mais agora no ano de 2023